E desde o início deste ano, a vacina contra a Covid-19, ela foi incluída no calendário nacional de imunização. Isso traz algumas mudanças e até obrigatoriedades. O repórter Emerson Willian tem mais informações pra gente sobre esse assunto. Em 2023, o Ministério da Saúde determinou que a vacina contra a Covid-19 iria passar a fazer parte do Programa Nacional de Imunizações a partir do ano de 2024. E isso já está valendo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a enfermeira aqui da Central de Imunizações, Fernanda Nery, pra falar a respeito do que vai mudar a partir de agora com a inclusão da vacina contra a Covid-19 no Programa Nacional de Imunizações. Explica pra gente, por favor, Fernanda. Bom, muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre imunização, que é um assunto importante, principalmente pras nossas crianças. Bom, desde 1º de janeiro de 2024, a vacina do Covid-19 de crianças de 6 meses a menor de 5 anos entrou como rotina no Programa Nacional de Imunização. Ou seja, no Calendário Nacional de Imunização. Então, as crianças que hoje chegam até a Unidade de Saúde serão também vacinadas nesse período, nessa faixa etária, como rotina, não mais como campanha, como era o ano passado, com a vacina do Covid, né? Que é a pediátrica menor de 5 anos. Certo. Muitos pais, Fernanda, ficam na dúvida, né? A vacina, então, contra a Covid-19, ela vai passar a ser obrigatória, então? É isso? Então, veja bem. Hoje, aqui no nosso município, e hoje já é o Estado, nós temos uma parceria muito grande, né? Entre essa questão de estar imunizado, né? Estar ciente da sua responsabilidade como responsável daquela criança em manter livre de doenças imunopreveníveis. Nós já estamos com uma cultura fortalecida em relação à vacinação. Nós temos um programa que nos estabelece o quê? Uma eficiência, uma evidência, com estudos científicos para demonstrar que a vacina, ela vem de maneira segura, ela vem para fortalecer e para nos dar uma prevenção, né? Contra algumas doenças. Então, hoje, a nossa rotina é o quê? Imunizar as crianças de acordo com as vacinas programadas pelo Ministério da Saúde. Certo. E qual a importância, Fernanda, não ser mais parte de uma campanha e sim ser inclusa no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde? Uma vez inclusa no Programa Nacional de Imunização, ela passa a ser mais evidenciada, né? Uma quantidade maior de crianças são imunizadas. Então, num grupo maior, o que é prevenido? Prevenido internações, prevenido até óbitos. Então, através de estudos, de evidências, a gente consegue comprovar que aquele grupo que foi inserido no calendário nacional, ele vai ficar mais protegido. protegendo também as outras faixas etárias. Então, essa é a grande motivo, né? De sair da campanha para ser a rotina. Nós temos noticiado, Fernanda, que aqui em Três Lagoas, a cobertura vacinal para a Covid-19 está baixa, principalmente para crianças, né? Crianças, adolescentes, os mais idosos também. Alguma coisa mudou, né? De novembro, dezembro pra cá? A cobertura vacinal, ela ainda está subindo, né? Por isso que a gente trabalha nessa informação. Informação com os pais, informações com a população. Trazendo sempre evidências concretas pra quê? Pra mostrar que as vacinas, elas são seguras, né? Hoje, falando aí da vacinação com os menores de cinco anos, né? Que foi inclusa agora com a Covid-19, nós temos aproximadamente uma população de 8.600 crianças, né? E nessa população, nós conseguimos vacinar aproximadamente doses aplicadas, isso em doses aplicadas, 2.300. Então, sempre é muito importante estar retomando com pais, com os responsáveis, com adolescentes, com a população adulta, a importância de manter a vacinação em dia. Pra quê? Pra poder ajudar e prevenir toda a população. Muito obrigado pelas informações, Fernanda. Eu volto com vocês aos estúdios.